A gente conversa hoje com a Cláudia Jardim. Bom dia para você, Cláudia. Seja bem-vindo à ICL. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. A agência pública lançou nesta semana o podcast O Caso K, a história oculta do fundador das Casas Bahia, resultado de uma investigação exclusiva sobre Samuel Klein, realizada nos últimos quatro anos. Conhecido como, abre aspas, o rei do varejo, Klein teria mantido durante décadas um esquema de aliciamento e exploração sexual de crianças e adolescentes, que contou com a estrutura da própria Casas Bahia. O podcast é narrado por Tiago Dominic, Clarissa Levi e Mariana Correia e reconstitui a história a partir das memórias e registros de pessoas que conviveram com o fundador da rede de varejo mais popular do Brasil. A Cláudia Jardim, que é coordenadora do podcast da Pública, tem mais detalhes para a gente. E a gente quer te ouvir, então. Conta um pouco mais desse podcast e do que contém e da gravidade, né? Esse caso é um caso que deixou o Brasil aterrorizado, né, Cláudia? Exatamente. E é um podcast que é dedicado a romper uma nova tentativa da agência pública e dos meus colegas que tiveram quatro anos nessa investigação exaustiva, né? Foi criado um núcleo de investigação para entender toda essa engrenagem desse esquema de abuso sexual de crianças e adolescentes pelo fundador das Casas Bahia, né? Então, é um trabalho que, na verdade, é uma segunda tentativa de romper esse silêncio. A agência pública fez uma série de reportagens em 2021 e essas reportagens foram silenciadas pelo resto da chamada grande imprensa brasileira. Ninguém quis repercutir esse caso. E para quem está acompanhando a gente entender um pouco como que isso funciona, né? Geralmente, quando a gente tem um caso muito escandaloso no jornalismo, os outros veículos de comunicação repercutem essa história, acreditam no veículo que fez a investigação e isso não aconteceu. Houve um silêncio. Então, a gente conta essa história de uma engrenagem de poder político, econômico, que foi perpetuada ao longo de 30 anos, pelo menos, pelo Samuel Klein e que ele contou com o silêncio, tanto da justiça como da imprensa brasileira. Então, esse podcast, meus colegas, Thiago Domenici, a Clarissa Levy, Maria Macorreia, fizeram parte desse núcleo inicial também, Ciro Barros, Ruth Pina e Andréa Dippe, fizeram uma força-tarefa para entender essa engrenagem e, principalmente, ouvir as vítimas. Muitas delas, que tentaram procurar ajuda da justiça, elas foram silenciadas, literalmente, tanto pela justiça como por Samuel Klein e o clã que o protegia. Tanto que ele morreu com essa imagem do rei do varejo intocável. Morreu com essa figura do sobrevivente do Holocausto, que veio ao Brasil, que foi a primeira pessoa a acreditar e a dar crédito às camadas mais populares da população brasileira para aceder a bens de consumo. Então, ele morreu com essa imagem intocável. Então, esse podcast é para contar essa história oculta, esse lado B que muitos dos nossos colegas, infelizmente, ajudaram a silenciar. Cláudia, são quantos episódios do podcast? São quatro episódios. O primeiro episódio foi ao ar nessa terça-feira. Serão quatro episódios semanais. Então, na próxima terça-feira, nós temos o segundo episódio. E, no próximo ano, nós vamos ter a segunda temporada. E aqui eu posso adiantar que esse esquema de exploração sexual, iniciado por Samuel Klein, não acabou com ele. O filho, e isso sim, a imprensa brasileira, de alguma maneira, cobriu o esquema de exploração do filho dele, Saúl Klein. E não quero contar mais, porque eu quero que a gente, enfim, que as pessoas acompanhem a gente para entender essa engrenagem que é a engrenagem do clã Klein, nós poderíamos dizer. Não morreu com Samuel Klein. Então, fica aqui o convite para todo mundo ajudar a romper esse silêncio, ir lá no seu tocador, colocar caso Klein, e caso K, desculpa, caso K, a história oculta do fundador da Casa de Bahia, para entender um pouco mais essa engrenagem. E outra coisa que eu queria dizer, falando aqui de jornalismo, essa história toda só foi possível ser contada porque a agência pública conta com uma equipe de aliados, que mantém a pública. Então, foi feito, quando a gente decidiu contar essas histórias em áudio, para que todo mundo ouvisse a história dessas mulheres, as mesmas histórias que meus colegas que fizeram essa investigação estavam ouvindo, que todo mundo tivesse a oportunidade de ouvir essas mulheres, nós fizemos um crowdfunding e perguntamos, vocês querem ouvir essa história para a nossa audiência em um podcast? E a resposta foi massiva. Nós tivemos mais de 1.700 apoiadores que financiaram esse podcast e que apostam no jornalismo independente, no jornalismo que não tem amarras com ninguém, e que investiga o que precisa ser investigado, inclusive os homens mais poderosos desse país. Eu sou muito fã de podcasts, então já coloquei para baixar aqui, inclusive, essa indicação, recomendo que vocês façam mesmo, está em todos os agregadores de áudio. E essa história é aterradora, assim. Eu já tinha lido sobre ela, a gente já tinha visto algumas reportagens, inclusive na pública, sobre esse caso. O caso é aterrador, e eu queria te perguntar, dentro das possibilidades de não dar spoiler para quem vai ouvir a série, Cláudia, dessa participação da empresa. A empresa acobertou esses casos, tem uma participação da empresa, e se eles se posicionaram agora, que vocês fizeram a série, em relação a esses casos e essas denúncias que são aterradoras. A Casa de Bahia, a engrenagem, a Casa de Bahia, a estrutura da empresa, ela tem filiais. Então, tudo acontecia na Central, em São Caetano do Sul, quer dizer, começou ali. Eu posso adiantar que uma das cenas que a gente vai ouvir nesse podcast é que Samuel Klein tinha um quarto anexo ao escritório onde ele trabalhava, então era tipo um dry wolf que ninguém sabia que estava ali e tinha uma portinha oculta. E dentro dessa portinha estava uma cama onde ele levava as meninas para abusar sexualmente delas. Então, a Casa de Bahia sim se posicionou, agora via varejo, eles se deslindam no caso, eles dizem que não tem mais nada a ver com essa história, que eles não tiveram nenhuma participação. Então, a empresa, de alguma maneira, lava as mãos e a família também não quis se pronunciar. Nós procuramos a família Klein e eles não quiserem se pronunciar, já que o patriarca não está mais aqui para se defender, foi o que eles alegaram. Teve o caso de uma menina, acho que de 16 anos, que foi estuprada em uma das casas dele e depois ela denunciou, procurou um advogado e foi presa, não é isso? Exato. Só para dar uma ideia, se você puder contar um pouco mais, sem, enfim, também dar muito spoiler, mas acho que é legal para que a nossa audiência tenha uma ideia da dimensão do que vocês estão trazendo, do quanto é importante que a gente se informe e que a gente ouça esse podcast. 16 anos. Sim, uma das meninas que pediu ajuda da justiça, e aqui a gente já está dando um spoiler, ela procurou um advogado, os advogados do Samuel Klein pediram um acordo extrajudicial e quando eles foram selar esse acordo, essa menina foi presa junto com o advogado, acusados de extorsão. Quer dizer, toda a tentativa legal de interromper isso ou minimamente buscar algum tipo de reparação para essas vítimas, elas foram silenciadas, porque, é claro, essa prisão dessa moça, junto com o advogado dela, teve conivência com a justiça, com todo o aparato policial e de justiça que permitiu que isso acontecesse. E é isso também que a gente vai ouvir nos próximos episódios, como essa engrenagem funcionava de uma maneira perfeita, com o silenciamento da polícia, da justiça e da imprensa. Quer dizer, quando essa história vazava e chegava a um de nossos colegas jornalistas, por mais que eles quisessem contar a história, alguém do veículo de comunicação que eles trabalhavam dizia, ah, isso não vai passar por aqui, não vamos publicar. Só que aí a pública, quando soube dessa história, comprou essa briga e foi atrás e foi investigar a fundo e é isso que a gente traz nesse podcast. É uma luta muito difícil, mas é bom que haja jornalistas como vocês aí que continuam. São vários casos de assédio que vão passando batido. Com o tempo, isso vai... Eu me lembrava que, enquanto você falava, Cláudia, Cláudia, né? Enquanto você falava, eu me lembrava, por exemplo, do episódio Caixa Econômica Federal, do Pedro Guimarães, que era presidente da Caixa, Bolsonaro, recebeu um monte de denúncias também, de assédio sexual, de todo tipo de assédio, e o caso está diluído. E um dia desse eu encontrei com um alto funcionário da Caixa que diz o pessoal dele está lá dentro da Caixa. Derrubaram a presidente, a Rita, foi derrubada da presidência da Caixa e colocaram alguém lá que está mais ou menos mantendo toda a estrutura, não a estrutura do assédio sexual, mas o senhor Pedro Guimarães vai se perdendo na fumaça do tempo. E ele, assim como os Klein, talvez fosse importante até preservar a empresa Casas Bahia, para não acontecer o que aconteceu com a Lava Jato, você destrói uma grande empresa de varejo que emprega milhares de pessoas, mas os responsáveis e a família não podem passar impunes nisso. É que disso se trata, né, Chico, de falar de um esquema que, no final de contas, faz parte dessa estrutura, que a gente pode observar, dessa estrutura da sociedade brasileira que, de alguma maneira, é conivente com o abuso sexual. O ecossistema. É, total. Gostam da palavra? É o ecossistema. E as vítimas não têm acesso à reparação, né, porque são pessoas muito poderosas que estão numa imagem popular e isso é muito impressionante como esse mito de Samuel Klein foi construído pela imprensa brasileira de uma maneira que permitiu que ele tivesse esse efeito teflon mesmo, né, de continuar intocável. Então, muitas pessoas sabiam. As nossas, várias das mulheres que foram, no caso, quando eram crianças, vítimas de Samuel Klein, dizem que todo mundo sabia, né, e ninguém contou essa história. Então, é muito impressionante, são relatos muito dolorosos. A equipe da Agência Pública teve um trabalho muito rigoroso, Chico, de cuidar para não revitimizar essas mulheres, hoje mulheres, né, que ainda trabalham e tentam trabalhar esse trauma, né, porque muitas vezes acontece que em casos de abuso sexual, quando nós jornalistas abordamos essas pessoas de uma maneira descuidada, a gente pode cair na revitimização. e meus colegas aqui da Pública tiveram esse cuidado de acessar essas mulheres, contar essas histórias da maneira mais cuidadosa possível, desculpa a redundância, para que elas não voltassem a reviver esses traumas, né, e que a voz delas nesse podcast também fosse um espaço de reivindicação, de um silenciamento de décadas, e que ninguém topou dar essa abertura para que elas contassem essas histórias. E aí, só recapitulando aqui para a nossa audiência, então, o primeiro episódio foi lançado essa semana, né, que é O Homem, a Lenda, né, foi lançado agora no dia 5 de novembro, o primeiro episódio do caso K, a história oculta do fundador das Casas Bahia, Resgato Passado, e a trajetória de Samuel Klein. E aí, na semana que vem, é isso? Lança o segundo episódio? Na próxima terça-feira, temos o segundo episódio, que nós titulamos O Crediário da Exploração, porque essa é uma outra coisa, né, existe uma correlação entre o esquema de abuso sexual e a reprodução do esquema criado por Samuel, porque ele foi conhecido como o pai do crediário no Brasil, então ele tinha uma espécie de irmão gêmeo aí, com as meninas, para exploração sexual, assim como ele fazia com a população de baixa renda, que ele vendia, tecnicamente, os produtos sem juros, mas, na verdade, ele mesmo declarou isso várias vezes, isso está presente no podcast, que ele tinha os juros, sempre teve, né, os produtos sempre tiveram juros embutidos. Então é isso. O segundo episódio, O Crediário da Exploração, e aí temos o terceiro e o quarto episódio, que termina essa primeira temporada, lembrando que a gente vai ter uma segunda temporada no próximo ano. Cláudia, eu quero agradecer demais o teu trabalho, o trabalho de todo o time, o trabalho da pública, a coragem de mexer nesse tema, né, são décadas e décadas de exploração, teflon, como você falou, exatamente isso, e precisa de um jornalismo muito sério, competente e corajoso para trazer essa história. Vou baixar também, vou ouvir, e a gente vai trazer os novos episódios quando vocês lançarem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, viu, Cláudia? Como é que baixa aí? Obrigada a vocês pela oportunidade de contar essa história aqui. Enfim, todos os agregadores em todas as plataformas de podcast, a gente consegue ouvir. Uma agência pública ou outro nome? A busca? Então, em todos os tocadores, Chico, Caso K, a história oculta do fundador da Casas Bahia. tem um feed próprio, o podcast. Se botar Caso K já? Caso K já aparece, exatamente. Já aparece, Chico. É só Caso K e já aparece lá no teu tocador. Ok. Maravilha. Espero isso com vocês e os comentários de vocês, que é muito importante também para a gente ajudar a romper esse silêncio. Faremos isso. Obrigada. Chico sabe bem como funcionam essas engrenagens. É duro. Não faço, não. Obrigada, então, Cláudia. Um abraço para você e para todo o time da Pública. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.